Olá, bom dia pra você. Você já pensou que muitas vezes a gente se lembra de detalhes, de momentos da infância, mas se esquece onde deixou o celular ou a chave do carro? Muitas pessoas se lembram onde estavam quando o Brasil foi pentacampeão do mundo no futebol, por exemplo, mas esquece o que almoçou ontem ou o que almoçaram ontem. Esses são alguns mistérios do nosso cérebro responsável por compreender, armazenar e resgatar informações da nossa vida. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Neurologia. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br E você pode participar enviando suas dúvidas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cemais.com.br barra pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o doutor Antônio de Sales. Ele é chefe da Neurologia do Agacor, o Hospital do Coração. Bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Agradecemos mesmo. Olha, segundo especialistas, o cérebro humano funciona como uma máquina. Por isso, é normal, às vezes, a memória se sobrecarregar de informações e as pessoas se esquecerem de algumas coisas. O que você comeu ontem à noite? Ontem à noite eu comi a última Copa do Mundo. Quem é que nunca passou por uma situação como essa? A informação estava ali, na ponta da língua. E, de repente, dá branco. O que eu estava dizendo mesmo? Esquecer é normal, faz parte do nosso sistema nervoso. E é até saudável. Pense em um computador. Quando ele está carregado, fica lento e pode travar, certo? Com o cérebro, é a mesma coisa. Ele precisa liberar espaço para receber novas informações e funcionar melhor. Quando bate aquele xiii, esqueci, existem duas saídas. Se algumas pessoas, se elas insistem muito em resgatar a informação, elas acabam conseguindo ativar o circuito neural que tinha a informação e resgatam a informação. Para outras pessoas, é preferível parar de prestar atenção no assunto. Se a pessoa para de prestar atenção no assunto, é como se isso liberasse o sistema para fazer com que a atividade do circuito se construa automaticamente ou por si mesmo, de tal maneira que a pessoa resgata a informação. A cada dia, somos bombardeados por notícias, propagandas, números e mais números. Haja memória. Tem senha para muita coisa? Muita coisa. Tudo tem senha. Para a internet, para banco, para a empresa, em todos os lugares. Se não for a agendinha salvadora? Aí você acaba esquecendo e aí é uma dor de cabeça para recuperar. E quando a falta de memória deve preocupar? Se uma pessoa diariamente esquece eventos importantes, atividades importantes que ela tinha combinado, etc. Isso requer investigação. Em que momento, hein, doutor, isso acontece? Geralmente, nós esquecemos as coisas importantes do dia. Quando estamos estressados, temos muito o que fazer, que não conseguimos integrar toda a informação do cérebro pela quantidade de informação que estamos tentando tirar do nosso cérebro. E quando que é o momento da gente perceber, olha, isso deve ser um problema? Ou então é apenas um esquecimento de todo dia? Quando se torna repetitivo. Por exemplo, esquecer um encontro uma vez por semana, duas vezes por semana, pode até ser normal desde que você esteja extremamente ocupado. Então, se você começa a ver que a sua capacidade de trabalho profissional começa a ser prejudicada por esses tipos de esquecimento, então é uma hora de se investigar por quê. E, por exemplo, o Alzheimer, né, é uma doença que pode aparecer com o tempo, né? Quando notar que, de repente, esse esquecimento que poderia ser uma coisa simples pode estar se transformando numa doença mais grave, como o Alzheimer? A doença de Alzheimer é realmente uma doença extremamente grave, extremamente importante no momento. Porque com todas as capacidades da medicina moderna, nós estamos vivendo muito. E acima dos 60 anos, em torno de 15% das pessoas, 15% das pessoas começam a ter problemas de memória e 5% delas realmente vão ter a doença de Alzheimer. Quando que isso acontece? Geralmente, um pouco mais tarde. E nós devemos nos preocupar quando chegamos em torno de 60 e começamos a perder os nossos encontros, começamos a esquecer coisas importantes que estão afetando a nossa capacidade social, a nossa capacidade intelectual em geral no trabalho. Então, devemos, então, dar uma investigada. Olha, a Ingrid Souza, ela mandou uma pergunta para a gente. Ela diz, olha, eu tive uma crise de dor de cabeça e em uma delas eu senti muito enjoo, né? Ela diz que sentiu uma diferença no lado direito da face dela, depois tudo voltou ao normal. Ela diz que isso sempre acontece, aconteceu, nesse caso, perto do período de menstruação. Isso poderia ser cefaleia ou alguma coisa relacionada aos hormônios? Ela pergunta. As pessoas que têm cefaleia, isso ocorre até em família, né? São cefaleias que acontecem relacionadas a várias causas. Uma delas é estresse, a outra delas é hormonal. Estresse geralmente modifica os nossos hormônios um pouco, mas nas mulheres, muito comum que se tem a enxaqueca, que é mais ou menos com os sintomas que ela se apresentou. Se ela tiver enxaqueca já como diagnóstico e enxaqueca na família, então a gente mais assume que isso foi uma enxaqueca que aconteceu, teve um espasmo dos vasos sanguíneos cerebrais que levaram a esses sintomas de ter o problema na face e que desapareceram. Portanto, a gente não deve sempre assumir isso. E um problema vascular como esse pode ser um indício de que a pessoa pode ter um acidente vascular no futuro. Então, a constante, periodicamente, ir ao médico e saber como está a sua pressão arterial, como está a função cardíaca, como se está levando todo o seu sistema cardiovascular em xeque, é extremamente importante. A Lúcia diz o seguinte, a minha filha tem enxaqueca desde os 11 anos de idade. Hoje ela tem 29. Ela pergunta, ela nunca poderá tomar anticoncepcional? Isto não é completamente verdade. Sim, o anticoncepcional, em muitas situações, propicia ao acidente vascular cerebral, ao derrame cerebral que nós conhecemos na língua leiga. E também sabemos que existe uma associação entre o uso de anticoncepcional e os acidentes vasculares cerebrais. Essa associação é uma associação que já foi claramente mostrada em artigos científicos, bem baseados em estudos apropriados. Porém, o que a mulher precisa saber se ela pode ou não usar um anticoncepcional é como está o seu estado cardiovascular. Se esse está em xeque, está bem, está sendo controlado por um ginecologista ou por um doutor de família em geral, medicina geral, então ela pode tomar controladamente o seu anticoncepcional. Olha, a gente falou do Alzheimer, né? O Inácio, que é de Pouso Alegre, ele diz, eu preciso saber como estão os avanços para o tratamento ou cura da doença de Alzheimer. Eu tenho uma família, tenho na minha família uma pessoa com esse problema. Sim, a doença de Alzheimer é uma doença familiar, tem alguns cromossomas, uns genes que já estão identificados como importantes na doença de Alzheimer. Então, as pessoas que têm na família devem realmente prestar atenção nisso. Tem várias maneiras de se prevenir que a doença de Alzheimer se progrida rapidamente e, na realidade, o exercício cerebral diminui a chance de se ter doença de Alzheimer quase que em 50%. O exercício de que forma? Só para ficar bem claro. Exercício cerebral, palavra cruzada, videogame, constante uso da sua capacidade intelectual, ler com frequência, escrever com frequência, tudo isso estimula bastante. Para o velho, um dos grandes exercícios é a dança. A dança é uma maravilha para se estimular o cérebro em geral, porque você estimula a parte motora, mas também a parte intelectual, porque você está contando o ritmo, você está mantendo o seu cérebro completamente coordenado com o seu corpo quando se dança. Então, a gente realmente acha que o velho deve ir dançar para evitar a doença de Alzheimer. E, se a gente pensar em cura, não é possível dizer para ele, para esse telespectador? Nós ainda não temos a cura para a doença de Alzheimer. Nós temos várias medidas que estamos estudando para tentar essa cura. Uma delas, por exemplo, é a injeção de fatores neurotróficos, fatores que aumentam a capacidade de regeneração e de manutenção das células cerebrais. Em estudos, que até a gente conduz na Universidade da Califórnia, a gente injeta esses fatores no cérebro de pacientes e é um estudo que a gente chama de randomizado, alguns recebem, alguns não recebem, para que nós possamos ver se isso funciona. Mas não temos ainda uma resposta a respeito disso. O William é de Itupiranga. Ele diz, existe algum meio para recuperar uma memória perdida com o tempo? Ou mesmo por uma amnésia? Em geral, não. Uma coisa que foi perdida, foi perdida. O que nós estamos também estudando no momento é fazer uma estimulação cerebral precisa em locais da memória que a gente consegue reviver memórias desses pacientes. Então, estudos agora na Universidade de Toronto, na Universidade da Califórnia, em várias universidades do mundo, agora com estimulação cerebral, a gente consegue rever memórias. A gente consegue também fazer com que as pessoas funcionem melhor em tarefas da memória, com esse tipo de estimulação. Mas nós não sabemos ainda se é uma pessoa que perdeu uma memória por uma perca cerebral, por exemplo, um tumor, um infarto cerebral, se a gente consegue recuperar com esse tipo de estimulação. Olha, o Júnior, pelo Twitter, ele disse, é corriqueiro que eu perca o foco em uma conversa e esquecer o que eu estava falando, se alguém me interromper? Isso é normal? Isso é completamente normal. Todos nós temos essa dificuldade, às vezes, até de perguntar o que eu estava falando, porque a nossa atenção é muito importante no fluxo do nosso raciocínio. Então, o fluxo do raciocínio está integrando várias áreas do cérebro. Nós estamos trazendo memórias passadas, conhecimentos passados para a gente poder se expressar. Se somos interrompidos para chamar uma outra área do cérebro para responder, agora nós já estamos em outra circuitaria do cérebro e para voltar àquela, requer parar e chamar aquelas memórias de volta. É possível o cérebro, de repente, uma situação traumática? É possível? O cérebro é capaz de fazer com que a gente se esqueça daquela situação, não se lembre mais dela? Claro que nós temos mecanismo de sobrevivência, e esse é um deles. As coisas que são horríveis na vida, que fazem com que a gente fique extremamente deprimido e até perca a vontade de viver, a gente tende a esquecer. Uma perda de um amor muito importante que todos nós perdemos na adolescência, às vezes a gente até esquece o nome da senhorita. E assim vai. A gente vai esquecendo os grandes traumas da vida. Os que não conseguem esquecer, então, se tornam doentes a respeito daquele trauma. São aqueles que têm a doença pós-traumática, o estresse pós-traumático. Aqueles que vão à guerra, aqueles que foram abusados na infância, eles não conseguem esquecer, e aquelas memórias influenciam a vida deles para o resto da vida. Então, a gente tem feito também estudos em bloquear esse tipo de memória, para que eles sejam pessoas normais de novo. Pelo Facebook, o Diego, ele escreveu, eu fui a um neurologista e ele me disse que eu estou com descontrole da glândula. Daí ele pede para que o doutor explique melhor o que é isso. Descontrole da glândula. Nós temos várias glândulas no nosso corpo, inclusive a glândula salivar, que seca quando você está nervoso, ou glândulas que estão relacionadas à nossa atividade e a nossa constante uso do nosso corpo, como por exemplo a glândula tireoide, mas realmente a mais importante é a hipófise, a glândula pituitária. Se ele foi ao neurologista, é possível que ele tenha um problema dessa glândula, mas isso é fácil de se checar. Hoje em dia, com todos os painéis hormonais que a gente faz, quando a gente estuda a memória de alguém, a gente faz um painel hormonal e a gente pode ver quais são os hormônios dessa glândula que o doutor falou para ele. É claro que o doutor falou uma glândula simplesmente para explicá-lo, mas eu tenho certeza que o doutor sabe qual é a glândula, deve ter pedido os exames necessários para checar essa glândula e também as imagens cerebrais que mostram essa glândula perfeitamente. Muito bem, olha, Janete por e-mail, ela escreve eu tenho cefaleia tensional e eu faço tratamento com propano e pisotifeno. Eu gostaria de saber se a caminhada diária traz benefícios para quem tem esse problema. Em caso positivo, esse benefício seria só durante a caminhada ou seria distribuído ao longo do dia? Uma cefaleia tensional é relacionada ao estresse diário. É aquela pessoa que está sempre preocupada e quando a gente preocupa, a gente franja a testa, a gente encolhe o ombro e a gente está usando os músculos relacionados à nossa cabeça e a gente começa a ter essa cefaleia dor de cabeça, aquela dor de cabeça da tensão. Então, a caminhada sim. Tudo que a gente faça para diminuir o estresse, exercício físico em geral, diário, regular, diminui o estresse imensamente. A natação é uma maravilha para diminuir o estresse. Então, sim, se ela faz caminhadas diárias nas quais ela está andando numa região que é interessante ou até na esteira vendo um programa de televisão que seja instrutivo para ela, que tire a cabeça do estresse, tire a mente daqueles momentos de estresse da vida, sim, vão melhorar a cefaleia tensional. Você já disse sobre coisas que a gente pode fazer para melhorar a memória, mas vamos repetir para o Claudinei, que é de Ribeirão Preto. Ele diz, como eu faço para exercitar a minha memória para não esquecer das pequenas coisas? A maneira mais simples de não esquecer das pequenas coisas é correlacioná-las a outras coisas importantes. Por exemplo, eu quero guardar o nome de alguém, eu vou correlacionar com o nome de uma outra pessoa que eu conheço ou um processo mnemônico qualquer, que a gente usa muito na escola para aprender coisas que a gente tem dificuldade de guardar. Então, o processo mnemônico é importante e cada um tem o seu próprio. Então, ele deve usar esses processos durante o dia para que não se esqueça das pequenas coisas. A palavra cruzada pode ser uma coisa... A palavra cruzada é um excelente exercício mental, porque você está chamando a memória o tempo todo e trazendo vários circuitos do cérebro, você está exercitando. A gente pode pensar no cérebro quase como a gente pensa nos músculos. Se a gente exercita os músculos todos os dias, nós teremos uma aparência bem melhor e os músculos fortes, e o cérebro é da mesma maneira. Se nós exercitamos esse cérebro todos os dias, o cérebro será mais bonito, terá melhores memórias. A Elaine Rodrigues escreveu no Face, o meu pai tem 81 anos e está com muito esquecimento das coisas atuais. Ele se lembra de coisas de quando era criança, e às vezes isso me preocupa, porque nós temos medo até que ele saia de casa e não se lembre como voltar. Qual o médico especialista que ela deve procurar? Ela pergunta. Bom, esses são os sintomas precursores do que a gente chama da doença de Alzheimer's ou então da demência vascular, que são muito comuns quando a idade aumenta, e na idade dos 80, a maioria das pessoas começam a esquecer as coisas recentes. O que ela deve fazer é procurar um neurologista. Por exemplo, eu sou um neurocirurgião e opero doenças de Alzheimer's, por exemplo, doenças que são relacionadas ao cérebro. Em geral, eu tenho um neurologista especialista nisso que trabalha comigo. Eu vejo os pacientes que precisam, tem problemas de memória, eu passo esse paciente por um neurologista para que tenha medicação apropriada. Então, se ela está numa cidade menor, que não tem acesso a uma pessoa tão dedicada a esse tipo de especialidade, o neurologista geral é muito capacitado a orientar uma pessoa com problemas de memória. Muito bem, nós vamos agora então ao interior de São Paulo. As imagens são da TV Barretos. Nós vamos ver mais uma dúvida sobre memória. E eu queria saber quanta informação o cérebro pode armazenar. Puxa, quanta informação o cérebro pode armazenar? Bom, não tem limite. Essa é a maravilha do cérebro humano. A gente tem uma capacidade ilimitada de aprender. E a gente aprende com idade de 99 ou de 103, como o nosso Niemeyer, que nessa idade estava criando, estava aprendendo. E, geralmente, as pessoas que são extremamente ativas com o cérebro, elas dizem que elas aprendem o tempo todo. Ontem, eu operei uma velhinha de 86 anos. Fiquei até meia-noite. Estou um pouquinho cansado aqui. Essa senhora me disse, doutor, muito obrigado. Eu aprendi tanta coisa com o senhor. Por quê? Porque eu expliquei para ela a doença dela. E ela está ávida a aprender. Uma memória incrível, uma família maravilhosa. Todo mundo dedicado a ela. E o que eu achei mais interessante é que todas as netas dela estavam em volta dela o tempo todo. Era uma inspiração para todos. Então, o exercício da memória, em qualquer idade, a capacidade de aprender é incomensurável. E eu acho que a gente deve ver o que o homem conseguiu com a memória. Nós vamos na lua, nós conversamos do outro lado do mundo sem usar um fio. Tudo isso é a capacidade de aprendizado do cérebro humano. Muito legal. Olha, o Edilson Pedro, ele diz, a falta de concentração nos estudos, a falta de foco, isso pode estar relacionado a algum problema de memória? Geralmente, a falta de foco nos estudos de uma pessoa jovem, que não tem um problema vascular cerebral, que leva à demência vascular, ou uma pessoa que não tem Alzheimer's, que geralmente é uma doença mais do velho, geralmente é uma preocupação com muitas coisas. Por exemplo, um estudante que está se preparando para o vestibular, mas que está preocupado se ele pode pagar a escola, que ele tem que trabalhar metade do tempo, que ele tem uma criança pequena que ele também cuida dela, esse estudante terá mais dificuldade de foco. Porém, aquele estudante que é totalmente protegido pela família, que não precisa preocupar com nada e só estuda, esse terá uma grande chance de passar no vestibular. Então, é importante que o foco do estudo seja protegido por todos aqueles que querem que aquele estudante tenha um sucesso. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, continue aí, continue vendo suas dúvidas sobre neurologia, problemas de memória. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Nós estamos de volta com o pronto atendimento, o tema de hoje é neurologia, e quem está tirando suas dúvidas é Antônio de Sales, chefe da Neurologia do Agacor, o Hospital do Coração. Doutor Antônio, olha só, duas perguntas aqui que a gente pode deixar numa só, do Gabriel Martins, que diz que por que quando ele quer falar alguma coisa ele esquece a palavra, e o Eugênio diz que às vezes ele está conversando, vai falar, por exemplo, a palavra carro, mas fala outra coisa. Não tem nada a ver com o assunto, às vezes. Se ele tem 37 anos, eu gostaria de saber se isso é normal. Se você está pensando em alguma coisa e fala outra, é uma desconexão entre o pensamento e a palavra. São duas áreas diferentes. O pensamento ocorre na região frontal em geral, onde a gente cria todas as nossas decisões intelectuais, e a gente usa a integração dessa decisão com o centro da palavra. O nosso cérebro tem vários centros. Então, se ele está pensando numa coisa e dizendo outra, é necessário que a gente estude isso de várias maneiras, com uma imagem cerebral, ressonância magnética cerebral, tomografia cerebral, qualquer imagem que mostre a função cerebral, por exemplo, a tomografia de Positron é uma delas, chama-se PET, CT, que pode ser feito, os grandes hospitais têm. A gente tem uma bateria de testes para a memória no Hospital do Coração que a gente usa para identificar esse tipo de desconexão. Agora, uma palavra que não vem, isso não é anormal. Isso todos nós temos, até eu estive muitas vezes durante essa entrevista aqui. Você quer falar uma coisa, a palavra não vem, você faz um pensamento diferente e entrega com uma outra palavra. Isso é aquela agilidade mental que todos nós temos para suprir algumas dificuldades da memória. Então, a primeira pergunta do Daniel é normal e a do Eugênio, eu acho que ele deve dar uma checada. Elaine ouviu aqui no programa que jogar videogame pode ser positivo para o cérebro. Ela tem um filhinho de cinco anos que gosta muito de jogos online, videogames. Ela pergunta se traz algum malefício ou se é bom mesmo para a criança. Bom, eu vou responder como eu responderia para a minha esposa, que também é neurocirurgiã. Nós temos um filho de seis anos e nós o estimulamos a jogar videogame. Por quê? Porque videogame realmente é um estímulo cerebral intenso. Claro que não só videogame. Ele tem que ler, ele tem que fazer esporte, tem que jogar futebol, tem que usar toda a nossa capacidade do nosso corpo. Porém, o videogame, de uma maneira comedida, é extremamente importante para o desenvolvimento de integração, não só motora, porque a gente usa as mãos para jogar um videogame, mas também mental. Muito legal. Olha, o doutor Antônio de Sales é chefe da Neurologia do Agacor, o Hospital do Coração, e foi o nosso convidado de hoje. Eu agradeço muito a sua presença. O programa foi muito interessante. Recebemos muitas perguntas. Eu agradeço muito a oportunidade de respondê-las e estamos sempre à disposição de vir ao programa ou até se ligarem no Hospital do Coração, a gente responderá o que for necessário. Muito obrigada. Bom dia. O pronto atendimento de hoje fica por aqui. Nesse sábado, o programa volta em outro horário, hein? À uma e meia da tarde, nós vamos falar sobre como manter a sua relação saudável. O índice de divórtios no Brasil aumentou. Você vai ver que com o aconselhamento de um profissional, muitos casais evitam a separação. Nosso tema será relacionamentos e terapia de casais. Bom dia, bom fim de semana. Até amanhã à noite no Jornal da Cultura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.